Não foda-se, enquanto eu estiver feliz ganhando o meu dinheiro, porque o importante pra mim é estar com as minhas contas pagas, não devendo pra ninguém e trabalhando, né, fazendo algo que eu gosto, o resto é resto. Manas, e a Tati Zaki veio de Santo André pra cá, você não pensa vir morar mais aqui no centrinho, não? Então, a empresa lá da Digital Music é lá no Campo Belo, lá na Zona Sul, perto do aeroporto também. Eu tenho vontade de ficar mais próxima do aeroporto pra quando tudo voltar, facilitar, né? Porque longe do aeroporto é foda, mano. Tem que sair de casa cedão. Congonhas? É. Nossa, lá é um trânsito do caralho por aí. É, mas tá tudo lá, né? Tipo, minha equipe é toda dali, empresa, aeroporto. Mas você tem esse apego com o da onde você nasceu? Porque eu tenho muito com Osasco. De Osasco? Nossa. Ah, eu amo o ABC, né? Eu conheço tudo ali do ABC, então acho que a gente já cria um costume, mas na hora que for pra sair também. Lá é bom demais, né? Ah, você nasceu lá desde sempre, né? Que você escolheu morar pra lá. Não, não escolhi, nasci lá. Na verdade, nasci em São Caetano, aí morei em Santo André. Não, eu já fui algumas vezes pra São Caetano, São Caetano mais, mas já fui pra Santo André também, tava cursando com a Tati ali atrás. O ABC é bom, tem tudo, e lá é mais barato, se você quiser comprar uma casa legal, entendeu? E não é tão longe, é que tipo, tem trânsito, mas eu não acho tão longe. O foda é o trânsito, não. É o trânsito e o horário ruim. Mas a gente, por exemplo, a gente mudou de estúdio por conta disso, muito por conta disso, mano. Era tipo, saia de casa todo dia, uma hora, pra chegar no meu trânsito, pra falar, não dá. Ô Tati, você era da Conde também, né? Eu lembro que uma época eu também era, você era de lá. Sim, passei pelo Kondzilla. Não deu certo. Caralho. Ah, mano, eu gosto de atenção, né? Tipo, se é um... Mano, é um lugar onde tem muita gente ali, mano, e tem um rei, os caras levam um cara só como rei, aí não dá. É, cara. Tem que trabalhar todo mundo. Eu saí fora por causa disso também. Eu não sei se isso é um erro das produtoras de funk, mas na Kondzilla eu ficava olhando e falava, mas... É, porque assim, eu entrei, tipo... Porra, pra mim você era a rainha do bagulho, caralho. É. Não, eu lembro... Era assim. Porque eu lembro de quando teve uma live, né? Acho que foi. Teve. Foi, de apresentação. Isso. Olha a cara dele olhando assim. Eu falei assim, mano, caralho, Kondzilla veio como, filho? Pesadão. Só que aí depois eu vi que muita gente já saiu, o Bilado, que foi o primeiro a ir pra lá, já também já saiu fora rápido. Mas foi isso que ela falou, pô. Eu acho que é se identificar, né, também. Igual, eu ainda vou lá, gravo vídeo e tal, tipo, converso com o Kond, não teve briga, não teve nada. Só que eu senti um pouco de falta disso, de atenção, sabe? De trabalho, de clipe, queria fazer, era sempre muito difícil fazer as coisas. Aí não me identifiquei. Não me identifiquei. Hoje você é independente ou como é que é que funciona? Hoje eu tô na Digital Music. Ah. É. Lá faz distribuição digital de vários artistas e agora ele tem uns agenciados lá. Tem eu, tem o Pelé, tem o Conai. Mas o que você falou parece que você tem muito mais autonomia, tipo, rapaziada, quero fazer isso. Não, vamos correr atrás, é isso. É, lá a gente conversa muito mais, né? A gente decide tudo junto o que é pra fazer, passo a passo. E é isso. Me dou muito bem com os artistas também da Digital. Eu acho que é isso, né? Tem que encaixar. Mano, eu acho que não necessariamente você tem que estar na produtora de mais nome do mundo ou num lugar. Você tem que estar onde você se sente bem, onde você faz seu trampo, onde você tem autonomia. Onde que fecham com você, caralho. Não, e onde você tem autonomia, mano. A Tati Zaki chega assim. Pô, Igão, quero fazer um clipe assim na praia que eu vá lá, aí eu falo assim. Não, nada a ver. Ah, para, mano. Deixa a mina fazer a brisa dela, caralho.